Boa noite, amigos! Você que está aí em casa sem fazer nada, dê um play aqui no vídeo. Seja bem-vindo a um super gun master aqui no Battlefield 4. E eu vou dar uma explicada rápida aqui por que eu estou fazendo esse gun master. É porque há um tempo atrás eu lutei bastante aqui no Battlefield 4. Colocou um cara ali. Uh, peguei um! Ah, não! Morri. Eu lutei bastante para conquistar todos os ribbons do jogo. Eu já contei essa história para alguns aí, mas para quem não sabe, quando esse modo gun master retornou para o Battlefield, eu acabei perdendo um ribbon, né? Porque eles adicionaram mais um ribbon que eu não tinha. Então agora eu tenho 53 de 54. E para eu conquistar esse último que me falta, que era um dado pelo qual eu me orgulhava, porque... Eu não tenho números muito bonitos aqui no meu battle log, né? Por causa dos vídeos que eu tenho que fazer. Eu fico jogando com as armas que não tem nenhum equipamento e tal. Umas armas que eu nunca joguei antes. Tudo isso acaba influenciando. Mas, eu... Nossa, pega esse cara! Peguei! Em contrapartida, eu tinha todos os ribbons. Que eu vejo, às vezes, o perfil de alguns caras aí. Os caras são bons pra caralho, mas não tem todos os ribbons. Eles até são capazes de conquistar, mas eles não têm. Peguei? Ah, não peguei. Bosta. Se eles não têm, isso faz de mim melhor do que eles. Claro. Só que agora eu não tenho mais todos. Peguei! Tô ouvindo passos aqui. Outra coisa é que... Alguns de vocês, não muitos, mas alguns de vocês que gostam de assistir gameplays, gostam de ver as pessoas jogando e tudo mais, me pedem pra fazer gameplays e eu nunca fiz, porque eu fiz alguns, mas não com tanta frequência, porque eu não levo muito jeito pra isso, cara. Primeiro, porque eu não jogo pra caralho, então... Não vou adicionar muita coisa, eu acho, pra vocês jogando. Opa! Caralho, errei dois tiros que eram certeiros ali. Outra coisa é que... É que eu não tenho tanta facilidade de jogar e falar ao mesmo tempo. Comentar o jogo. Então, é uma prática pela qual eu ainda não me acostumei. Então... Pô, você pode achar até meio estranho, porque... Pra mim também... Eu peguei mais um, caralho! Nossa senhora! Que susto! Ah não, eu tô recarregando! Para! Ah, não! Ah, maldito! Você vai ver, você vai ver! Ah, não é fácil, viu? Essa vida de... De morto. Mas o lance é que eu nunca ganhei esse modo aqui. O modo Gun Master, pra mim, é muito foda, cara. Puta, eu acho muito difícil. Opa! Eu acho muito difícil, porque... Eu não jogo com muita frequência, então a minha sensibilidade no controle aqui está sempre meio destreinada. E aí, você vem aqui jogar, tem que pegar várias armas diferentes. É um exercício difícil de fazer. Porque se você joga sempre, você fica ali aquecido, né? Tá sempre com o dedo... Calibrado, mas... Não é o meu caso. Então já faz... Alguns dias que eu não jogo, e eu tô jogando agora isso daqui. E não tá fácil também, né? Dá pra você ver que eu não tenho tanta facilidade assim. Agora, o legal também de jogar isso aqui, é porque... Vocês vão poder me ajudar a ganhar esse Ribbon que me falta. Eu vi que tem um cara ali aí, passou. Ai, ai! E uma das dicas que vocês me deram é que eu não posso morrer de jeito nenhum. Então, pra eu não ter vergonha de me esconder, de camperar, de fugir... Porque nesse caso, que nem agora que eu tô com 20 de vida... É melhor eu esperar minha vida carregar de novo. Manter a calma. Depois, e pra cima dos caras. Ah, não, não vi esse cara. Pô, ele surgiu de surpresa. Eu assistia também alguns... Gunmasters de outros caras aí. Uns youtubers mais famosos aí, que jogam Battlefield, né? Eu lembro de três, assim, do... Do Funk, que eu assisti, do... JB Sniper e do Zigueira. E o Funk e o Zigueira não conseguiram ganhar. O Zigueira, puta, não ganhou por um, assim. Ele tava ali pra ganhar, mas um cara ganhou antes dele. Ah! Puta, que pariu. Não consegui ver direito de onde tava vindo os disparos do cara. Daí, foi tarde demais. Mas, o Zigueira perdeu. O Funk também perdeu, que é outro cara que joga muito bem, né? Apesar dele jogar mais o Kod, ele joga bem pra caralho. E o JB Sniper ganhou, porque... Era um absurdo quando o cara pegava uma arma que tinha uma mira. O cara acertava na cabeça de primeira. Mas, os caras são prós aí, né, e tal. Mas, o fato deles perderem, me fez ficar um pouco feliz. Porque eu pensei, pô, se eles perdem, eu tenho todo direito. Né? Isso prova que o modo de jogo é difícil, não é simples. Ai, caralho, quase matei. Isso prova que esse modo de jogo é realmente difícil, não é simples assim. Olha, o cara ficou com cinco de vida. Puta merda. Mas, enfim, vou deixar aqui de lero-lero e vou tentar matar esses caras por quê. Comecei bem e agora deu uma caída aqui no jogo. Acho que eu já morri várias vezes. Preciso conquistar duas mortes aqui nessa arma. E não está fácil. Vamos ver se eu acho alguém por aqui. Uhuhu, peguei um. Acho que tem mais alguém nessa casa aí da frente. Ai, droga. Ali, olha só vários caras. Vai, vai, vai. Força, força. Não, não morre. Não, não. Puta, que pariu, velho. Tudo bem. Pelo menos eu pulei pra próxima. Essa arma aqui é boa. Vamos... Olha, um cara aqui. Você é meu, garoto! Ai, meu Deus do céu. Puta, que pariu. Vamos lá. Preciso matar um arrombado. Tem uns caras aqui. Eu acho que eles estão de costas, aliás. Ah, não. Puta, acho que eu apareci na frente desse cara. Um movimento infeliz. Ficou com sede ao pote ali, porque parecia que tinha dois caras de costas pra mim. E aí, no final, quem ficou de costas fui eu. Nossa, será que eu pego esses caras daqui? Meia pau, né? Caralho! Para! Não! Nossa, velho! Que grito foi esse? Respira fundo. Com calma. Já matou um. Falta matar mais um. Um. Tem um lá longe. Acho que é melhor eu ir junto com os caras aqui, né? Porque... Nossa, eles mataram todo mundo ali. Fiz uma supressão ali. Vamos lá. Acho que eu vou encontrar um cara por aqui, hein? E aí, mataram ele. Porra, cara. Eu que tinha visto ele antes. Vamos lá. De novo. Opa, tem um cara aqui na frente. Ah, não. Eram dois. Infelizmente, eram dois. Eu só havia visto aquele que estava dentro da casa. Vai, vai, vai. Vamos lá. Ah, mano. Agora, acho que eu vou com calma. Vou atrás dos caras aqui. Assim, todo mundo se ferra junto. Porra, porra, o cara matou só eu. No meio dos dois. Vamos lá. Eu vou te matar, velho. Eu empaquei nessa arma, velho. Isso não é bom. Os caras estão aqui perto. Vou ter que pegar alguém. Peguei. Uhuhu. Peguei mais um. Que que é isso? Ai, ai. Ah, vamos lá. Tem que matar só mais um agora com a saiga. Nem é tão difícil. Eu não posso entrar na frente dos caras. Ai, droga. Devia imaginar. Devia imaginar que tinha alguém por ali. O cara já está na única seis, velho. A única seis nem aparece ali pra mim. Pra vocês terem uma ideia. Ai, que eu sou um fracasso. Vamos lá, velho. Por uma primeira vez. Não preciso exigir muito de mim, né? Aí, os caras estão chegando dali. Isso aí, meu. Ai, caralho. Acertei na cabeça do meu amigo o tiro. Ó, tem um cara aqui do outro lado. Ai, mano. Errei o tiro, velho. O cara está ali em cima. Ah, matei. Não, não matei. Ah, não. Que sofrimento. Quase morri, velho. Vai, vida. Recupera. Ah, peguei. Ah, morri. Não. Ali, um. Ali, um. Cadê ele? Ali, ali. Uhuhu. Peguei você. Ah, droga. Uh, caralho. Nossa, caralho. Que susto. Eu estava recarregando. Eu fiz o meu melhor. Mas, de novo, procuraram. Os caras estão aqui. Eu vou pegar vocês. Um tem que pegar. Ai, apareceu. Ah, começou a tocar a música, velho. Começou a tocar a música. Alguém aqui. Uhuhu. Ah, não. Pô. Eu estava fazendo um teabag gostoso. Ah, o cara muito estraga prazeres, velho. Alguém vai ganhar, né? Porque... Já está tocando a música. Eu devo estar no nível ridículo atrás dos caras. Puta que pariu. Ah. Não, ele que me matou. Puta, o cara estava deitado. Esse mapa engana muito a gente, cara. Não, perdi. Nossa, nem entre os 12. Vamos ver. Cheguei no nível 9, velho. Metade dos caras. Preciso melhorar, hein? Preciso trabalhar mais. Então, vocês aí que assistirem, que se interessarem, deixem as suas críticas aí pra mim. Suas dicas. Porque é delas que eu preciso. Pra conquistar esse tão sonhado Ribbon. Acho que vai ser difícil. Vou ter que fazer isso mais vezes. Mas, quem sabe, um dia eu chego lá. Então, muito obrigado a você aí que mandou boas energias pra mim. Que não riu de mim. E que viu valor aí. Até o próximo. E é isso aí. Boa noite, cara. 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 Obrigado.